Notícias Interativa. Oferecimento Ativa Telecom. Internet fibra óptica para sua casa ou empresa. Planos de 75 a 300 mega. Confira. Ativa Telecom em Querença e Ribeirão Cascaleira. Telefone 3529 1800. Ativa Telecom. A Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla é uma campanha anual desenvolvida de 21 a 28 de agosto pela Federação Nacional das APAES desde 1963. Foi introduzida no calendário nacional pela Lei nº 13.585-2017. A campanha permeia os trabalhos desenvolvidos pela instituição ao longo de todo o ano como instrumento de defesa e garantia de direitos e mobilização social. Assim como em 2020, a série APAE Querência iniciou a comemoração no dia 22 com uma live beneficente onde artistas locais se apresentaram no leilão APAE Querência. Durante a semana de comemoração, a instituição proporcionou para os alunos várias atividades a partir de conteúdos acessíveis, como a noite da pizza. Na terça-feira, dia 24, os alunos se deliciaram comendo aquela saborosa pizza em uma pizzaria da cidade. É possível ver a alegria no rosto da criançada pelo momento vivido. Na quarta-feira, dia 25, foi a vez de jogar aquele boliche. Professores, colaboradores se divertiram muito com os alunos. Na quinta-feira, os alunos, aproveitando o dia de calor intenso, foram dar aquela refrescada em um balneário no município vizinho. Aí a criançada se soltou. E para fechar a semana do excepcional, a APAE, no sábado, dia 28, forneceu marmitas com delicioso estrogonofe vendidos antecipadamente para arrecadar fundos para a entidade. Um trabalho que rendeu gargalhadas e muita emoção para quem esteve presente nessa semana linda que a APAE trouxe aos alunos da entidade. Evolução Materiais Elétricos e Hidráulicos. Cinco anos em querência. Qualidade elétrica e hidráulica para a sua construção. Vai na evolução. 3529 2715. Evolução Materiais Elétricos e Hidráulicos.